Aniversário do Dudu e Tommy, o Palmeiras venceu aí o jogo treino contra o São José Vocês viram aí, né? Enfim, vamos ver os lances aí, acho que o Dudu dá um salve ali também no aniversário dele 31 anos, hein? Muito tempo ainda pra rodar aí no Palmeiras Enfim, o Palmeiras aí venceu mais um jogo treino na preparação pro Paulista, né? Que é importante pra caramba Ó, amém Já agradecendo, né? Por tantas mensagens que a gente recebe do torcedor A gente fica muito feliz pelo carinho deles, né? Feliz por tudo que eles fazem por mim, pelos meus filhos Espero, como sempre falo, continuar muito tempo aqui e comemorar vários outros aniversários aqui Com a camisa do Palmeiras, com o torcedor palmeirense A gente queria poder dar um abraço em cada um deles, mas infelizmente a gente não consegue, né? Mas a gente sabe pelo carinho que eles têm, as mensagens que eles estão mandando pra mim nas redes sociais Então eu fico feliz, agradeço, se sinta abraçado, né? Cada um desses torcedores por mim Espero que esse ano seja um grande ano pra gente, pro Palmeiras Um grande ano de conquistas, como foi o ano passado E um obrigado, né? Obrigado Espero que esse ano eu continue honrando, continue dando alegria pro torcedor Como eles estão me dando alegria nesse dia de hoje A gente que agradece, bicho, saluco Olha os homens Enfim, né? Aí os lances do jogo treino, então Marcos Rocha Marinho Tial isolando Gabriel Menino Dudu batendo escanteio Acho que vai sobrar muito pro Dudu esse ano As bolas paradas, né, cara? Na ausência do Scarpa aí Jogada do Rony lá, cruzamento Gol do Dudu Aí foi um a zero, né? Aqui está, você vê aí Olha o Merentiel jogando Daqui a pouco eu vou ver também como foram as escalações, né? Acho que no Brasil a gente tinha esse tanto de dias, de férias, né? Acho que se não me engano foi 43 dias Então a gente ficou muito feliz Deu pra aproveitar bastante com a família Pôde viajar bem Aproveitar com os filhos Lugares que a gente nunca imaginou conhecer, né? Então fico muito feliz de dar essas férias Fazer essa viagem pra minha família Pra meus filhos, pra minha mulher Então a gente agora A gente voltou, né? Foco total desde o dia Desde o dia 2 Quando a gente reapresentou A gente está treinando bastante Estamos treinando a parte física, né? Que é muito importante pra gente pegar aí o combustível Pra esse ano aí de 2023 Pra gente ter conquistas Pra gente ter grandes jogos dentro do Allianz Pra isso a gente conta também com a presença da torcida A gente espera que eles possam nos apoiar esse ano Como foi no ano passado Pra dezembro A gente está aí Todos felizes Comemorando um bom ano Que o Palmeiras tem Olha o Tabata lá Já Ilson Mike Estou aqui pra trás Já viu uma jogada igual essa? Eu já vi, hein? Olha o Hendrick ali Vamos ver Tabata e Hendrick em batida Você vê que o Hendrick cada vez que ele erra Ele reclama pra caramba com ele mesmo, né? Agora o do Breno Lopes No outro jogo ele errou dois igual No outro jogo treina, né? Agora já fez um Olha o homem de olho aí É importante pra todo jogador Sejando amistoso Sejando nos treinamentos Dar confiança pro ano, né? Eu já pude fazer dois aí Nesses amistosos A gente sabe que ainda está no início A gente sabe que A prioridade é a parte física Mas a gente Sempre importante vencer Sempre importante estar ganhando Pra poder pegar confiança durante o ano Estúdio na fã Com até 100% de Vamos ver aqui Vamos ver aqui Como foi o time Só pra vocês verem a escalação O Palmeiras venceu São José em jogo treino Bá, bá, bá Gol de Dudu Atueste e Breno Lopes Aí, ó O Palmeiras começou o jogo treino Com a seguinte escalação Deixa eu aumentar aqui Pra vocês lerem Ó O Everton Marcos Rocha Vitor Reis Que é do sub-17 Murilo e Vanderlan Gabriel Meninos Rafael e Rafael Veiga Dudu Merentiel Irrônia Essa daí foi a primeira escalação No segundo tempo jogaram Nomba Mike Kusevich Lua e Calan Vitor Jailson Atuesta Bruno Tabata Riquelme Felipe Também do sub-17 Hendrik E Breno Lopes E no terceiro tempo Vinícius Silvestre Garcia Gomes Naves E Piqueires Fabinho Danilo E John John Giovanni Flaco Lopes E Rafael Navarro Até agora não teve uma formação Tipo considerada titular Aí O primeiro jogo treino também Foi bem variado Assim Bem mesclado O molecado sub-17 Ajudando Enfim É isso né mano Início de temporada E a gente sabe como que é Mas Já iniciamos bem Vencendo os dois jogos treinos Espero que continue assim Pra quando começar o Paulista Que é já 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 começar vencendo também Beleza Se inscreve no canal Deixa um comentário Like Ajuda bastante É nóis